Música Primeiro GP Cidade de Avaré Proeste está aqui presente também o grande empresário aqui da região que é o Mário Celso Hellmeister Mário Celso gostaria primeiramente que você falasse sobre esse evento grande aqui na cidade seu filho é piloto, qual a importância do evento desse pote para Avaré? Olha Fernando, primeiro boa tarde eu acho que qualquer iniciativa de incentivo ao esporte e mais em especial ao automobilismo e do kart onde surgem os talentos, ele é digno de elogios eu só estou vendo aqui que deveria ter pelo menos uma categoria de garotos para que a Avaré começasse a criar novos talentos e divulgar os novos talentos mas a iniciativa é elogiável O senhor é pai do piloto, como eu disse anteriormente, Alan Hellmeister que tem uma carreira belíssima no automobilismo quais as dificuldades que um piloto e um pai enfrentam para colocar um filho ou um afiliado no automobilismo além das dificuldades financeiras, o que mais conta nessa hora? Olha Fernando, é importante a gente saber que na verdade falta um planejamento estratégico e a vontade de fazer, primeiro do Brasil de apoiar o jovem e de querer ter um bom representante nas maiores categorias hoje a Fórmula 1 é um grande mercado, divulgador, exportador da marca de um país mas para que um atleta, um piloto, venha a estar na Fórmula 1 ele precisa ser apoiado desde o início, desde a sua categoria júnior depois, mais para frente o que a Espanha fez com Alonso Alonso é um e o que a Alemanha fez com o Schumacher as empresas, o país mas precisa ter a vontade política de fazer tendo vontade política e tendo as empresas a apoiar uma carreira o investimento é numa carreira para você chegar lá o Brasil não tem nada disso o Brasil não tem desde o governo federal, governo estadual e o governo municipal não tem ninguém preocupado com os talentos não tem apoio ao esporte e isso precisa começar é da cidade é da vontade do vereador das escolas dos professores de educação física e aí você vai em todos os esportes e o automobilismo também é uma pena o Brasil tem um celeiro de uma fábrica de talentos uma fábrica de pilotos e que está sendo jogado tudo fora é uma pena e nós já estamos o último título mundial que nós conquistamos foi com a Ayrton Senna nos anos 80 então é uma pena você sabe também né senhor Mário que o senhor é uma pessoa muito preocupada com o meio ambiente hoje todo mundo fala do meio ambiente se preocupa com água com reflorestamento mas o senhor já vem lá de trás pensando nisso o senhor tem propriedades que preservam o meio ambiente preservam a natureza qual que é a importância hoje de estar todo mundo preocupado mas que a consciência seja de todos para a preservação do meio ambiente no século 21 que é momento crítico Fernando está me provocando ele está querendo que eu fale mal de alguém na verdade eu posso falar mesmo o meio ambiente educação ambiental nós fizemos um projeto nós recebemos nesses dois últimos anos 5.800 crianças em educação ambiental fizemos um projeto junto com a faculdade daqui de Avaré que prestou um trabalho belíssimo na parte técnica mas a sua direção jogou tudo fora por não ter uma visão e por uma faculdade que é hoje dirigida porque não tem uma visão futurista e de visão para o meio ambiente porque é um trabalho de médio e longo prazo a gente tem um projeto o projeto está indo muito bem nós fizemos já muita coisa estamos aí há mais de 5 anos mas pouca gente de Avaré conhece também a parte política que deveria estar empenhada porque esse é um projeto que não é meu ele é de Avaré porque se fosse meu eu levava ele embora ia colocar ele num outro lugar né por quê? porque aqui não tem apoio pouca gente que deveria conhecer deveria se interessar não tem muito obrigado pela entrevista as palavras do empresário Mário Celso Helmeister participando aqui com a gente no primeiro GP cidade de Avaré para o oeste Fernando Carrar para mais TV Música 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 Legenda Adriana Zanotto